A decisão que prorroga o estado de calamidade em Santiago e no Fogo com alívio de restrições consta de uma resolução do Conselho de Ministros que vigora-te às 23h59min de 14 de novembro. De igual modo, foi decretada situação de contingência nas demais ilhas do país, por forma que sejam reforçadas as medidas de contenção que se justificam. Nós estamos a agilizar, a flexibilizar algumas medidas, mas a mensagem deve ser a mesma. Se já é possível ir aos ginásios, de forma controlada, organizada, a mensagem é que seja feito tudo para que não haja transmissões nos ginásios. Se já há abertura para ir às praias, a mensagem é que se evitem ajuntamentos, que as pessoas se protejam, a máscara é necessária levar, que haja higienização, porque se cumprirmos essas três regras, já estaremos em condições de aliviar ainda mais, de sairmos num prazo que dependerá muito do controle e da redução do estado de transmissão aqui na cidade da praia e no fogo, para voltarmos a situação de saída de calamidade para o estado de contingência, que é o que a maior parte das ilhas estão a viver neste momento. Por isso, o primeiro-ministro afirma que depende não só das instituições e da fiscalização, mas do comportamento individual para o país poder a prazo entrar na normalidade. Quer dizer, a máscara, o uso de máscaras, agora vai ser obrigatório, a partir do dia 5, o distanciamento social e a higienização. Independentemente do estado em que estivermos, é necessário que todos façam. Particularmente na Ilha do Sal, porque nós estamos a preparar a ilha para o retorno ao turismo e é fundamental que cada um seja um guardião da proteção. As fronteiras já estão abertas e o governo provê, a partir de 15 de dezembro, os primeiros operadores a trazerem turistas para as ilhas do Sal e da Boa Vista. Já há lançamento de oferta para a vinda a Cabo Verde, voos organizados, esperamos que se concretize. A resolução atualiza normas relativas à realização de testes rápidos à Covid-19 nas viagens interilhas, que passam a ser exigidos apenas nas deslocações com destino às ilhas do Sal e da Boa Vista, bem como para quem sai das ilhas de Santiago e do Fogo. É também flexibilizado um conjunto de medidas em todo o país, como atividade balnear na cidade da Praia e na Ilha do Fogo, das 6 às 10 horas e das 12 às 15 horas, mediante avaliação semanal das autoridades de saúde, bem como a reabertura dos ginásios, obrigando ao cumprimento de várias regras de proteção sanitária e redução da capacidade para 50%.